Boa tarde a todos. Eu sou Kise Araújo, sou pesquisadora colaboradora do Laboratório de Informação Científica e Tecnológica do ICICT. E o trabalho que eu vou apresentar agora foi desenvolvido em conjunto com os outros pesquisadores do laboratório. O título do trabalho é a produção científica sobre Zika em periódicos de acesso aberto. Bom, só para contextualizar, em 2014, o Zika vírus surgiu no cenário internacional como um grave problema de saúde pública a ser enfrentado. E a eminência de uma epidemia global se tornou, então, preocupação de todo mundo, pesquisadores e dirigentes e governantes dos países. Essa preocupação se intensificou quando, em 2015, o Zika foi associado a casos de má formação congênita, como a microcefalia. Então, todo esse cenário favoreceu. E, em 2016, a Organização Mundial de Saúde decretou a Emergência Global de Saúde Pública e fez um apelo para que a comunidade científica unisse seus esforços em busca de soluções mais rápidas. E enfatizou a importância de uma divulgação mais rápida dos resultados de pesquisa e também de que esses resultados fossem divulgados em acesso aberto. Então, todo esse cenário favoreceu o crescimento exponencial dessa produção. Mas o quanto, de fato, essa produção foi divulgada em acesso aberto foi a pergunta que norteou esse estudo. Então, o objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência da produção científica sobre Zika publicada em periódicos de acesso aberto e identificar os principais periódicos utilizados para essa divulgação. Bom, o caminho metodológico percorrido foi dividido em três etapas. A primeira foi a seleção da fonte de informação. Optamos pela Base Escopos, dada a sua natureza multidisciplinar, por ter um maior volume de periódicos indexados, inclusive em periódicos de acesso aberto, pois ela indexa periódicos de acesso restrito e periódicos de acesso aberto. Hoje, a base conta com mais de 2 mil periódicos em acesso aberto, o que possibilita a comparação, e também, pela base disponibilizar, uma lista com a categorização de todos os seus periódicos de acordo com o tipo de acesso, aberto ou não. A coleta dos dados, a busca foi realizada em fevereiro de 2017, visou recuperar as publicações que contivessem o termo Zika, no título Resumo com Palavra-Chave. O recorte temporal se deu de 1949, que foi a primeira publicação sobre o tema, até 2016, ano da declaração do apelo da OMS. Bom, para o tratamento, os dados foram descarregados e, com o auxílio do Excel e do software de mineração de texto vantage point, foram eliminados os registros que não se relacionavam com o tema, como textos que foram recuperados por conter o nome, a citação de autores com o nome Zika, ou até o coelho, uma espécie de coelho que é usado para experimentos laboratoriais. Também foi desambiguado e padronizado as variáveis de título da fonte, pais de filização do autor, e foi feita a classificação dos periódicos em segundo acesso. Para essa análise, a gente focou nas tipologias artigo, revisão, artigo impress e chart survey. Bom, como resultado, foram compilados 1.316 produções sobre a temática, no período, distribuídas nas seguintes tipologias. O artigo foi a maior concentração, 71%, mas eu chamo a atenção aqui para esses 6% de chart survey, que é uma publicação de resultados de pesquisa mais rápida para acelerar essa divulgação. Bom, a evolução da publicação ao longo do período, podemos perceber que, desde a primeira publicação do caso, sobre Zika, a produção sobre o tema se manteve bem incipiente, com um pico em 2015 e 2016. aqui, quanto acesso, então, 2015 e 2016, teve um aumento significativo dessa produção sobre o tema, tanto em acesso restrito, que é a barra em azul, quanto em acesso aberto, que é a barra vermelha. A gente percebe que há uma concentração, uma maior produção divulgada em periódicos de acesso aberto, em acesso fechado, perdão. E, quando a gente compara esses dois anos, fazendo uma comparação de percentual, a gente percebe que houve um pequeno crescimento no percentual de publicação divulgada em periódicos de acesso aberto em 2016, quando comparado ao ano anterior ao apelo da OMS, 2015. Olhando os principais periódicos que foram utilizados para divulgar essa produção, é interessante perceber que os três principais periódicos utilizados para a divulgação dos dados em Zika são periódicos de acesso aberto, e cinco, entre os dez mais importantes, são periódicos de acesso aberto. Já estou concluindo. Então, a conclusão é que, apesar de ainda se ter uma maior produção sobre o tema vinculado a periódicos de acesso restrito, a gente pôde perceber aqui que os periódicos de acesso aberto apresentam um papel importante para essa divulgação. E, levando em consideração o fim da emergência global em saúde pública decretada em novembro do ano passado, é importante que a gente incentive continuamente, estimule que essa produção continue sendo cada vez mais divulgada em periódicos de acesso aberto. Obrigada. 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 Obrigada.